...esclarecer tudo. O e-mail é alcp arroba uaidahou.edu. Agora a gente vai se apresentar para vocês, para vocês conhecerem melhor cada um da gente. Bem, eu sou Mirelle, eu faço engenharia de alimentos, vim da Bahia, de Feira de Santana, da Universidade Estadual de Feira de Santana e eu estou aqui no último nível do curso de inglês. Bom, meu nome é Tatiana, eu faço engenharia de alimentos também, eu sou da UFMG, mas meu campus é em Muitos Claros, Minas Gerais. Meu nome é Noemi, eu faço nutrição, eu estudo na UFM em Uberaba, mas sou de São Paulo e estou também terminando o curso de inglês. Meu nome é Nadele, eu faço arquitetura em Curitiba, Paraná e estou terminando também o RCD, último nível. Meu nome é Caio, eu faço engenharia civil, estou cursando engenharia civil aqui na Universidade de Idaho, eu venho de Maringá, no Paraná, da Universidade Estadual de Maringá. Olá, meu nome é Lucas, como minhas colegas, eu também sou da Engenharia de Alimentos, sou do Paraná, eu já me formei no UFMG, agora também estou fazendo a graduação aqui na UFMG. Meu nome é Caio também, Caio Marsh, eu já acabei o LCP em dezembro e eu estou agora na faculdade, junto com os meninos, e a gente vai começar a falar com vocês agora, com a Mirelle, que vai falar sobre como é a vinda do Brasil até a chegada no aeroporto aqui em Puma. Bem, são só algumas dicas para vocês, porque eu vim sozinha, diferente de algumas pessoas, e não foi muito fácil, porque eu estava um pouco nervosa, mas é tranquilo, eu dou umas dicas de vocês formarem grupos, para vocês não virem sozinhos, principalmente quem tem muita dificuldade no inglês. Assim, eu como sabia falar algumas frases, perguntar algumas coisas, eu consegui pedir informação nos aeroportos e chegar aqui tranquilamente, mas acho que se vocês virem em grupo, vai facilitar a vida de vocês. Bem, a chegada aqui, vocês têm que preencher o formulário, que eu acho que a Luísa já postou no grupo do Facebook, e vocês preenchem com o horário que vocês vão chegar aqui, e eles vão estar lá no horário, em ponto, no horário americano, que são alguns minutos antes do horário brasileiro, que é o marcado, e vocês vão chegar aqui, vocês vão encontrar a Luísa, provavelmente lá para trazer vocês para a universidade, e eles já vão apresentar tudo da universidade para vocês, inclusive, vão levar vocês para fazerem compras, e acho que vai ser bem tranquilo a chegada aqui, não se preocupem. Não se preocupem com essas coisas das compras, porque mesmo que vocês cheguem muito tarde, como eu cheguei, tipo, 11 horas da noite, ela foi buscar, e a gente tem o Walmart 24 horas aqui, que leva e compra as coisas de emergência até o outro dia. Em questão das compras, vocês vão precisando trazer lençóis, roupa de cama, roupa de banho, porque quando vocês chegarem aqui, a Luísa providenciou para a gente, o ano passado quando a gente chegou, providenciou tudo na hora, aqui as coisas são muito baratas, você não precisa se preocupar, ocupar espaço na mala para isso. Em questão de roupa, o clima aqui pode estar meio frio quando vocês chegarem, então tragam só o que vocês realmente podem precisar para o momento, porque roupas aqui são baratas, tem muitas lojas baratas aqui, vocês vão poder adquirir roupas para o frio, para o calor, para qualquer época do ano, muito baratas, então não se preocupe quanto a isso. E quanto ao housing, que era uma preocupação de todo mundo, a gente, todo mundo aqui mora no LLC, é o melhor housing que tem daqui, mas todos os prédios são seguros e você não precisa de pagar nada, não precisa se preocupar com conta, de ter que pagar a mensalidade do housing, não precisa se preocupar com pagar luz, gás ou água, não precisa se preocupar com isso. Tem alguns quartos que são single, outros quartos que são duplos, você vai ter que dividir quarto com alguém, mas é super de boa os housings, e no LLC, cada apartamento tem uma geladeira e um micro-ondas, e tem uma cozinha que é para todo prédio, você divide com todo mundo, mas é super de boa, super tranquilo. Ah, sim. No caso do LLC, a gente está dando o conselho para vocês, para aplicarem para o LLC, porque ele não fecha nos breaks de verão e de inverno. É o único housing daqui da universidade que não fecha, e é onde os brasileiros geralmente têm que ficar, porque senão vocês vão ter que fazer uma mudança durante os breaks, em questão de, só para complementar, em questão de dividir quartos, se for para o LLC, dividir quarto. Em todos os outros houses, vocês vão ter que dividir quarto, então, se vocês tiverem que dividir quarto no LLC ou no Wallace, dividam no LLC, que o LLC é melhor. E o Wallace, no Wallace, assim, condições de ar-condicionado, a condição do uso do mobiliário mesmo, dos quartos, comparando entre a LLC, o Power e o Wallace, e sem comparações que a LLC é o melhor de todos. Pode parecer que nas fotos o Wallace é mais chique, é mais moderno, mas no fundo, a LLC é o melhor de todos mesmo. Experiência própria. E sobre plano de saúde, a universidade paga o plano de saúde para a gente. Vocês têm um campus, aqui dentro do campus, vocês podem ir ao médico sempre que precisar, mas tudo que vocês precisarem fazer aí, como tratamento dentário ou algum exame antes de vocês irem, façam aí, porque aqui é realmente caro. Se acontecer alguma coisa mais grave, como, sei lá, quebrar uma perna ou precisar de algum atendimento mais urgente, vocês vão ter que pagar extra por isso. Porque o nosso plano de saúde é bom, assim, ele cobre, por exemplo, se você quiser fazer um exame anual, um exame de sangue ou, no caso das meninas, precisarem fazer um papo anicoló, você vai poder fazer isso de graça uma vez no ano. Se você precisar fazer mais de uma vez, isso você vai ter que cobrir, você vai ter que pagar por parte. E remédio, é melhor vocês trazerem todos os remédios que vocês precisam, tragam com a receita, a receita traduzida, colocam dentro de um saquinho transparente, porque no aeroporto eles vão fazer você abrir a mala para olhar, mas não tem problema, tragam o remédio, se vocês puderem trazer quantidade suficiente por todo o tempo, porque ficar aqui é melhor. E... Fala do dentista. É, dentista, vão no dentista antes de vir, porque aqui é realmente muito caro, se você tiver com algum problema, com dor, alguma coisa, tenta aguentar, porque aqui eu acho que ninguém até hoje... Não tem SUS. É, não tem SUS, não tem como você chegar e ir lá, de repente, né, com uma urgência. Então, tentem resolver tudo no Brasil antes de vir para cá. E mesmo que você tenha um plano de saúde aqui, se você precisar de alguma coisa mais séria, vai ser caro. Vai ser caro, aí você vai ter que pagar a parte. E em questão dos remédios também para trazer, optem por trazer dentro da mala que você vai despachar, não na mala de mão, porque eles são rigorosos com a questão da mala de mão. Isso, foi. Então não tragam essas coisas na mala de mão, que é perigoso você ter que jogar fora. E para complementar também, por mais que a gente tenha um plano de saúde, toda vez que você vê o médico, você tem um sistema que é chamado de COPI, que você tem que pagar 25 dólares do seu bolso para ver o médico. Isso. Então não é só porque você tem um plano de saúde que você vai ver o médico de graça. Então você já tem que ficar assim. Aqui eles não têm o costume, assim. Exato. Se você ficou doente, vai no médico. Se você está doente, compra um remédio. Se você ficar realmente muito doente, aí você vai para o médico. E os remédios que você tem que trazer... Se você estiver morrendo, você vai para o hospital. Esses remédios que você tem que trazer, assim, tragam os que você precisa de receita. Porque, por exemplo, é... Ibuprofeno. Exato. Analgésico, para gripe. Você compra tudo no Walmart. É simples. É muito fácil, gente. Pessoas que têm, sei lá, que têm tomou antibiótico, assim, de 50 mil com infecção de garganta, é interessante trazer bastante com a receita, porque aqui tudo que é remédio que você precisa, deu o médico, realmente você tem que ir lá para receber a receita para daí conseguir comprar o remédio. E se puder, traga uma receita traduzida. No caso das meninas, a gente foi ao médico para pegar o anticoncepcional. A gente não está precisando pagar por ele, porque eles oferecem, é free. Mas você tem que pagar pela consulta, você tem que ir lá, se consultar, ir lá de seis em seis meses para consultar de novo. Então, se vocês puderem trazer... um ano, 12 caixas que ninguém vai barrar você. Ninguém vai barrar. Não vai funcionar. Gente, assim como o tratamento com o dentista, quem usa óculos, faça um exame oftalmológico antes de vir para cá, porque aqui também vai ser um pouco caro. E a visão da gente já fica um pouco... Exato. Piora um pouco aqui quando a gente chega. É, até a questão se vocês quiserem, sei lá, trazer dois óculos, às vezes um só, porque aconteceu alguma coisa aqui no óculos. O óculos aqui é muito caro para comprar também, ali, em terminação. Até eu que uso óculos, praticamente, tenho a visão meio prejudicada, com não sei porquê, mas fica com a visão meio prejudicada aqui. Só agora que estamos mudando um pouco o foco do assunto para a questão do clima. Como vocês já devem ter notado, a gente já postou no grupo do Facebook, que aqui é realmente frio. A gente está em uma região bem norte, aqui próximo do Canadá. Não chega a ser tão frio como Nova York, não tem tanta neve como Nova York naquela região, porque a gente vive numa região de muitas montanhas, muitas montanhas, e o clima aqui é seco. Mas vocês vão chegar aqui no mês de março, vai ser mais ou menos o clima que a gente está enfrentando aqui agora. Por exemplo, hoje está 6 graus. Está um clima relativamente gostoso para a gente, que já está acostumado com menos 23 graus, como a gente pegou no ano passado. Até maio, a tendência é ficar frio. Esporadicamente pode nelevar, pode ter muita neve, como pode sair o sol, derreter toda a neve, ficar um pouco mais quente. No summer, que não começa, maio, junho, agosto, é bem gostoso. A gente fica mesmo com calção, camiseta, é muito divertido aqui na universidade. É assim, relativamente, é muito bom para quem enfrenta o inverno. E o inverno aqui realmente é pesado. A gente pegou aí, como eu já falei, menos 23 graus Celsius ano passado. Mas assim, não se preocupe muito quanto a isso. Ninguém aqui morreu de frio, porque qualquer lugar tem calefação, então você só sente frio para sair do seu apartamento e entrar em outro prédio. O pessoal aqui é muito preparado, eles têm muita roupa de frio, então você compra uma jaqueta grande, que é a prova de venda, a prova de neve, a de água, no caso, você fica protegido e botas, tem essa questão aqui, eles são muito preparados. Então, sofre um pouquinho, mas quando você é a primeira vez na neve caindo, é muito legal. Pede para eles irem fazendo tudo. Pessoal, vocês podem ir fazendo perguntas e ao final de todas as dicas que a gente está dando para vocês, nós vamos responder todas as questões que vocês tiverem. E por favor, tentem nos questionar o máximo que vocês puderem, porque o pessoal da ILCP anda um pouquinho ocupado, eles não podem responder todas as questões que vocês tiverem durante esse tempo todo, até vocês chegarem aqui. Então, tentem perguntar o máximo que vocês puderem agora, porque nós estamos aqui para resolver todas as dúvidas que vocês tiverem. Então, por favor, enquanto nós estamos falando, perguntem tudo o que vocês puderem, tudo o que vocês tiverem. Se ainda ficar dúvida, escolha uma pessoa só para mandar o e-mail para cá para eles responderem. Não fique mandando várias pessoas o mesmo e-mail, porque eles estão ocupados. Passam assim, no grupo que vocês têm no Facebook, vocês podem fazer assim, abram uma publicação e falam, estou com dúvida nisso. E vocês mesmos vão comentando sobre a dúvida que vocês tiverem. Se vocês não chegarem a nenhum consenso, escolha uma pessoa para enviar o e-mail para a Laila ou para a Ashley ou para alguém aqui da LCV. Porque se todo mundo ficar enviando o e-mail com a mesma dúvida, eles vão ficar super lotados, tentam responder todo mundo e acabam que não respondem a dúvida de ninguém. Então, façam isso. tentem botar uma publicação no Facebook com a dúvida que vocês tiverem. Tentem resolver lá. Se não conseguir, passem uma só pessoa para o e-mail da LCP. E quando a pessoa receber a resposta, posta no grupo e todo mundo consegue ver qual foi a resposta e todo mundo tem a dúvida sanada. Acho que o importante é assim, quando eu sair de lá, a gente pensa que é um bicho de certa cabeça que está indo para outro país. Tem medo, né? Ah, tem um medo. Mas não é assim. Vocês vão ver que vocês vão chegar aqui. Exato. E vai pensar assim, nossa, por que eu me preocupei tanto com besteiras? É verdade. Nossa, gente, é muito tranquilo. E as pessoas em Ireland não são muito mais bem educadas do que no Brasil. O LCP, vocês vão ver que é uma família, assim, não é como se fossem professores e orientadores. São como se fossem uma família. Então, quando vocês chegarem aqui, depois de vocês se instalarem e tal, vão ter alguns dias de orientação que eles vão repetir praticamente o que a gente já falou sobre o plano de saúde, sobre housing, sobre polícia aqui, onde você procura ajuda ou não. Imigração. Imigração, que também eles explicam também. Vocês podem achar, ah, não vou entender nada porque é tudo em inglês. Calma, gente, vocês conseguem entender as minas, a larga, a larga, a gente vai estar aqui e elas são super pacientes de repetir 3 mil vezes o que vocês se tiverem dúvidas. Nesses dias de orientação, então, é super tranquilo, as orientações, assim, não precisa acordar. mas aí a gente também sai para conhecer, vai fazer, vão dar o card, vai, eles vão junto, eles pegam a mão de vocês e levam em todos os lugares. Levar a gente no banco para fazer conta, levar a gente no shopping para conhecer o shopping. quando você chega, na verdade, você é uma criança, eles pegam na mão e te levam para fazer tudo até você estar, pronto, agora você consegue ficar sozinho. Tem muitas viagens, vocês vão conseguir aproveitar bastante com a galera do RSP, é uma família aqui, vocês vão esquiar, vocês vão escalar montanhas, vocês vão fazer tudo, vocês vão fazer rafting, então, vai ser muito legal quando você chega. Aí, o inglês, o que acontece, antes de começar as aulas vão ter um ou dois dias, ou um dia, dois dias de próximo. Dois dias de próximo. De testes, que é o placement test, a gente tem teste escrito, writing, listening, speaking, conversation, mas, então, a dica que eu dou para vocês, assim, não tem como explicar como são os testes, porque vai levar muito tempo e na hora vocês vão saber o que vocês vão ter que fazer, porque é super bem explicado o que precisa fazer. É parecido com aquele TOEFL ITP que vocês devem ter feito aí já, mas o que tem de diferente é alguma coisa de conversação, entrevista, que a gente não fez, mas também é super tranquilo. Mas o dica que eu dou para vocês é vocês tentarem fazer o máximo que vocês puderem no writing, no reading, tentar prestar atenção mesmo, levar a sério a prova, e principalmente na parte do read, do writing, que você escreveu uma redação, eles vão dar um tema, a última vez foi, escolha se você prefere morar em uma cidade grande ou em uma cidade grande, aí escreve um texto. Gente, tentem fazer em casa um texto já, agora, o máximo que vocês conseguirem escrever, porque isso vai definir qual nível que vocês vão cair. E não tenha vergonha de escrever errado também. Escreve o que você acha, você sabe. É importante você chutar alguma coisa, porque se você não escrever nada, vocês vão cair no nível 1, no nível 2, porque assim, é o nível básico do básico, é o verbo to be, de buquizão de tempo, parede, teto, chão. Assim, teve uma amiga minha que caiu no nível 1 e ela não conseguiu, assim, ela sabia que tinha a possibilidade de avançar de nível, mas ela acabou ficando no mesmo nível, então isso acabou perdendo muito tempo pra ela, assim. Então, se vocês chegarem já caindo no nível 3, no nível 4, no nível 5, vai ser muito melhor pra vocês, porque pode parecer um pouco puxado no começo, mas vocês já se familiarizam com a língua rápida. Então, não se preocupem. Exato. E pra quem tá vindo pra aproveitar bastante o curso da universidade daqui, vocês, seria interessante pra vocês entrar no curso mais avançado de inglês, porque... É menos tempo estudando inglês. Menos tempo estudando inglês, mais tempo estudando na universidade. Teve gente que estudou só um semestre no inglês, e você é obrigado a se formar no nível, pelo menos no nível 5, pra entrar na universidade. Então, quem veio pra cá e já entrou no nível 5, teve que cursar no nível 5 e 6. Quem veio pra cá e entrou no 4, 4 e 5. Então, tipo, em um semestre você cursa dois níveis. Então, se você vir pra cá e entrar no nível 1, você vai ficar praticamente quase o ano todo estudando inglês. O ano todo, praticamente. E se você vir pra cá e entrar no nível mais avançado, você vai estudar um tempo e já entrar na universidade. Você vai passar mais tempo na universidade. Então, seria interessante vocês já dar uma estudadinha, dar uma olhada e tal. Venham preparados pro placement test, porque vai ser realmente o nível que vocês vão entrar no curso de inglês aqui. E o bom da faculdade é que você não precisa fazer o TOEFL quando eu terminar o inglês. Vocês já entram direto na universidade. Então, todo mundo que tá aqui formou o nível 5, pelo menos, já pode entrar na universidade sem precisar fazer o TOEFL novamente. Porque a faculdade já considera que o LCP é forte o bastante pro seu aprendizado de inglês levar você pra faculdade. Exato. E na questão do pessoal que tá vindo pra cá vai falar aí não tem meu curso, não tem matérias que eu quero, não sei o que. Pessoal, agora, assim, é só o inglês. Não se preocupem com isso. Mais tarde vocês começam a se preocupar, vocês mandam meio pai aí ou faço, quero fazer alguma coisa. Tem a opção de trocar de universidade. Exato. Tem pessoas que estavam aqui com a gente e foram transferidos pra outras universidades. Então, não se preocupem com isso. Venham pra cá pra fazer o inglês primeiro. Depois vocês vão colocar as matérias da universidade. E só mais uma coisa sobre o curso de inglês. Ela falou que você tem que se esforçar pra cair no nível. Se você não gostar do nível que você caiu, na primeira semana eles dão a opção do aluno, se você, por exemplo, caiu no nível 3, você fala assim, não, eu acho que eu vou dar conta de fazer o nível 4. Eles dão essa opção pra você, você pode falar com a Laila, por exemplo, e fala assim, Laila, eu acredito sim que eu tenho a possibilidade de estar no nível mais forte. Daí ela vai conversar com você, eu não sei se eles fazem outro teste, mas eles vão te testar pra ver se você vai estar apto de pular o nível. A primeira semana é como se fosse pra você reconhecer o nível que você caiu. Se você achar, não, vou ter dificuldade nisso, vou continuar, você fica. Se você achar, não, eu acho que eu tô apto a fazer um outro nível, você pode ir pro nível acima que eles dão essa mobilidade na primeira semana. Mas é tudo conversado, é possível acontecer se for bem conversado. E respondendo a uma questão aqui, sobre as vacinas obrigatórias, aqui na universidade não tem nenhuma exigência de vacina. ou seja, se você tomar só a vacina de FEB amarela que é requisitada para os Estados Unidos porque vocês estão vindo de um país tropical, já é o suficiente. Aqui a universidade oferece vacina contra a gripe, contra o meninete, e no Brasil é muito caro de meninete, então não tome aí família. Eu tomei as vacinas, mas eu não precisei mostrar nenhuma carteira. E eu também não provei nada no aeroporto, eles não pedem nada. Exato. É só pelo caso de prevenção mesmo, se eles forem pedir, acho que essa foi a melhor. Só teria algum problema se vocês fizessem alguma escala no Panamá e saíssem do aeroporto, mas eu acho que vocês não vão fazer isso. Mas na verdade, uma amiga nossa fez alguma parada no Panamá, mas você não sai do aeroporto. Então a vacina só seria necessária se você saísse do aeroporto, viajasse pela cidade, mas se a escala for no Panamá, o que vai acontecer? Você vai descer no avião, ficar no aeroporto, esperar o próximo avião e voltar para o próximo avião. Então aí nem precisa de vacina também. E a vacina da febre amarela, e no Brasil a vacina da febre amarela é dado nos postos de saúde, então acredito que vocês todos tenham a vacina da febre amarela, então não precisa se preocupar com os assuntos. Na questão da carteira de motorista, carteira de motorista, assim, para quem já sabe dirigir, para quem vem para cá com a carteira de motorista, é muito fácil adquirir uma carteira de motorista. Traga a sua do Brasil. Traga a sua do Brasil, porque a sua vale por 90 dias aqui, até vocês chegam e ainda vale por 90 dias, só depois disso vocês vão precisar fazer a carteira de motorista. Assim como a identidade daqui de Idaho, você vai fazer ela no mesmo lugar, você não vai precisar tomar aulas teóricas para fazer a carteira de motorista, você só chega lá, paga 3 dólares para fazer a prova teórica, você passando nessa prova teórica, você pega o carro de alguém, de algum amigo seu que tem aqui, que vocês vão ter amigos aqui quando chegarem com o carro, então não se preocupe com isso também. Quando chegarem aqui, vocês pegam o carro dessa pessoa e fazem o teste. Custa 50 dólares para você tirar a carteira de motorista daqui. E vale pelo todo o ano que você fica aqui. Então não se preocupe com a carteira de motorista. Quanto à questão da prova teórica, só para vocês não ficarem assim tão perdidos, você vai lá, você vai dar a entrada no seu processo, eles vão te dar um livro, você volta para casa e estuda esse livro com todas as regras. Os Estados Unidos aqui é diferente um pouco com a questão da placa de par, esse negócio do tipo assim, eu tenho minha carteira aqui e foi muito tranquilo para tirar. Então assim, assim que quando vocês chegarem aqui, a gente ajuda vocês na questão da carteira de motorista, mas não se preocupe que se você já dirige no Brasil, é muito fácil chegar aqui e tirar a carteira e você pode dirigir para onde você quiser. Mesmo porque o teste de direção não tem baliza e também não tem meia-embreagem. E os caras são automáticos. Todos são automáticos. A maioria dos caras são automáticos. Sobre as roupas de frio, gente, realmente é muito barato. Como vocês vão chegar e já vai estar frio, tragam pelo menos uma blusa grossa para ficar pelo menos na primeira semana. Mas vocês podem terminar a ideia. O caso do frio vai de pessoa para pessoa. Cada um é de uma região do Brasil. Eu, por exemplo, sou de Barreto, São Paulo. E assim, minha cidade costuma fazer 35 graus, 40 graus, fácil. E eu cheguei aqui com uma blusa, dois moletons, na verdade. Um moletom em cima do outro e quando eu cheguei, eu tirei. Um moletom porque não estava tão frio assim. E a gente chegou também em agosto. Em agosto era verão. Mas a questão do frio vai de cada um. Mas traga, por exemplo, um negócio assim, é melhor ter de mais do que ter de menos. E essa questão do frio de cada um para cada um é muito verdade. Porque tem um amigo nosso que mora no Brasil, em Recife, ficava morrendo de medo no grupo. Pô, vou passar frio, vou passar frio, vou passar frio. Hoje ele está aqui a menos 10 andando de short. Então é isso. Quando eles chegarem aqui o clima vai estar mais ou menos do que está agora. A gente não está usando muita roupa de frio. Talvez porque a gente está acostumado também já com 6 graus. Mas assim, são 6 graus. Então, se vocês não estão acostumados, por exemplo, eu vim do Nordeste, eu vim da Bahia. E se vocês não estão acostumados com o frio, eu acho melhor trazer uma coisinha mais pesada, mas não muita coisa porque aqui é muito barato. Exato. Você vai conseguir comprar inclusive roupa de marca, por exemplo, Calvin Klein, por 30 dólares. É muito barato. É muito barato. E sobre a questão que a pessoa ficou no quarto single e o I.I. não deixa. O I.I. ele fala que você tem que ficar no quarto duplo. Só que a maioria da gente aqui fica no quarto single porque não tinha mais vaga em quarto duplo. Porque a gente foi para a LLC e a maioria dos quartos lá são single. Então você não precisa de se preocupar aqui com esse por enquanto que você ficou no quarto single, só fique feliz porque você vai ter um quarto só para você. Exato. E cá. A Laila vai conversar com a I.I. que não vai ter quarto disponível para você dividir quarto. Então você não precisa se preocupar com isso. Não muda. Acho que de todos nós que estamos aqui, ninguém mora em Guaia do Duplo. Não. Todos moram em Guaia do Duplo. Só o pessoal que chegou antes, o pessoal que tem chamada direta dos Estados Unidos que não está fazendo curso de inglês está tendo esse problema que eles vêm aqui fica um quarto single depois vai aí e manda um e-mail para eles mudarem de quarto. O máximo que vai acontecer é isso. Eles vão mudar de quarto aí você muda. Ninguém vai ter que desembolsar os 3 mil dólares. Mas é igual a gente quando a gente veio a gente não sabia nada que aconteceu. A gente escolheu o meu plano. O ilimitado pega tudo do melhor. Se não puder você não pode. Porque funciona assim, a gente tem um apartamento com quatro quartos na maioria das vezes. E desses quatro quartos somente um é double. Então não tem, por exemplo, são oito apartamentos por andar no LLC. Então você tem oito quartos duplos e a maioria das vezes os americanos já usam ele porque o LLC é caro, as mensalidades são caras, mas a gente não paga. Então o que a gente escolheu? A gente foi, pegou o melhor plano de saúde, pegou os melhores quartos e não condicionou nada. O meu plano do Bob's a gente usa o ilimitado. Você pode dar quantas vezes você quiser. Pode entrar 20 vezes no Bob's com 20 vezes e você não paga nada. Bob's é uma rinda. Não é Bob's fast food. A gente achou que ia ser rede Bob's, mas não era não. E o quarto é isso. Vem pro single, coloca single, se eles falam assim, ah, não, vocês não podem. Tenta conseguir double com o brasileiro porque às vezes você pode se incomodar de dividir com o americano porque a maioria deles são bagunceiros. São bagunceiros. Tem um choque de cultura muito grande quando você divide um quarto com um americano ou por exemplo com um chinês. Mas não se preocupem porque quanto ao quarto single ou double, se vocês tiverem que trocar vai ser tudo decidido aqui conversando. Então coloca aqui single, fala se você quer ir pra single e espera pra ver porque eu acho que todo mundo fica no single single. Vocês vão ter problema. Não se preocupem, não se preocupem. Chegando aqui você pode mudar. Vocês vão fazer amizades aqui com pessoas do mundo todo. Vai ter bastante árabe, vai ter bastante chinês, japonês, coreano. Vai ter uma galera. É aquela questão, gente. Não é um bicho de sete cabeças. Vamos chegar aqui e ninguém vai prender vocês. Ah, você ficou no quarto single. Quanta questão. Não vão deportar vocês por causa disso. Aproveitando que os meninos tocaram no assunto do meal plan, você tem... Plano de alimentação. Plano de alimentação. Você tem as refeições ilimitadas e você ainda tem 75 dólares no seu flex, que é o seu Wandao Card. Ele é a sua chave da sua casa. Ele é a chave... É a sua comida. Só a comida. Não mesmo. O Wandao Card. E esses 75 dólares você pode gastar no campo. Nossa. Esse aí é o Wandao Card. Conselho vocês a colocar uma cordinha. É. Não perco isso. E se você perder o seu Wandao Card, é 25 dólares pra você fazer um novo. Mas quebrar não paga nada. Então é melhor quebrar do que por dentro. Quebra, mas não perde. O seu Wandao Card. E o que mais? O Wandao Card funciona assim. Ele é a chave do seu prédio, que você vai passar o cartão pra abrir a porta do prédio e vai abrir a porta do apartamento e dá pra abrir a porta do seu quarto. Então. Então você vai usar ele pra abrir o prédio, pra entrar no Brobson, pra pegar ali na biblioteca pra pagar com flex dólares pra tudo. Pra ir no médico. Pra ir no médico. Exato. Pra ir no médico. Se por acaso você trancou o seu Wandao Card no seu quarto. Porque quando você fecha a porta ela tranca automaticamente. Só abre com o Wandao Card e se você... Dá pra liberar também a tranca da porta. É. Eu gostei de liberar a tranca. Você tranca na porta dentro do apartamento e na porta do seu quarto. É, mas quando você chegar aqui a gente explica melhor. E acho que é meio difícil. A gente fala ah, tranca sim, tranca tá assado. Essas coisas a gente fala mais pessoalmente. Exato. Quando você chegar a gente... Mas tem muita coisa pra você saber. É, exato. Tem muitas manhas. Então, tem uma pergunta aqui sobre o teste de nivelamento. Eu acho que a Anabel já falou tudo sobre o teste de nivelamento. Mas eu vou repetir. Assim. Exemplifica as três provas. Exato. Você vai ter uma prova de reading. Você vai ouvir e você vai responder. É... De escuta. De teste. Você vai escutar e responder. Você vai ter prova de writing, escrita. Você vai escrever um texto que nem o Caio falou. Na última vez a gente escreveu um texto sobre... Você prefere melhorar em uma cidade grande ou em uma cidade pequena e por quê. Ou seja, você vai montar todo o corpo de um texto. Você vai fazer uma redação como se fosse no Brasil. Ah, é uma coisa... Aqui eles dão muito... Eles baixam muito na tecla da estrutura do texto de organização. Então, pense... Acho que é como se fosse um citativo, argumentativo. Uma redação. Uma redação. Não só fazer... É, introdução. Introdução. Argumentos e confusão. Parabéns, Tati. Você vai ter prova de... Você vai ter prova de... Você vai ter prova de speaking. No caso, vão te dar uma situação. Vão te dar uma situação de... Por exemplo, na última vez foram desenhos. Deram uma situação pra você e você vai ter que desenvolver a história. Deram uma história em quadrinhos. Deram uma história em quadrinhos e falaram assim, você pode contar pra mim o que você vê aqui. No meu caso, foi um cara que tava esquiando, que abriu a perna e tal. Eu tive que contar tudo isso. E os professores são todos, só falam inglês. A gente teve a conversação em inglês, porque eles só falam inglês, não entendem português, logicamente. Não tem professor brasileiro. Não tem professor brasileiro aqui. Então, vocês têm que se virar um pouquinho. Mais perguntas? Mas é bem tranquilo quando vocês chegarem. Eles sabem que algumas pessoas não falam inglês. E os professores que vão conversar com vocês vão conversar bem devagar, então vocês vão ser capaz de entender o contexto do que ele tá falando. E a gente, com certeza, vai estar junto, porque na hora que você tiver alguma dúvida, a gente pode ajudar vocês lá. Pessoal, só enquanto a gente tá lendo aqui as perguntas, a respeito de Moscou, como eu acho que vocês já viram, a cidade não é uma cidade grande. Ela tem cerca de 24 mil habitantes. Contando os estudantes. Contando os estudantes. Então, é uma cidade bem universitária. Pra quem tem uma vida relativamente agitada no Brasil, pode sofrer um pouco no começo aqui, porque realmente não tem, assim, muito o que fazer, como, por exemplo, se vocês fossem pra Nova York, ou pra outra cidade grande. Mas saibam que, por mais que a Isla seja um pouco isolada, foi um dos melhores lugares que, pelo menos eu, vim pra cá, porque o pessoal aqui é muito gente boa, eles ajudam muito. O inglês daqui não tem sotaque, então você aprende o inglês facilmente, com facilidade pra entender. Ah, aqui a taxa de crime é cerca de 20% abaixo da da... dos Estados Unidos. Então é dificilmente você ver assim, ah, alguém foi morto, ah, alguém roubou tal coisa. Tanto que teve casos aqui, galera, que teve gente que esqueceu o passaporte, não, em cima de mesas por aí, e foi voltando atrás, celular também, e foi refazendo o percurso, tava lá, ninguém tinha mexido. Aqui não mexem, você pode deixar as suas coisas onde for, por exemplo, esqueci minha bolsa, tá, esqueci minha bolsa. só faz o percurso de volta do dia que você fez, vai tá lá. Volta e meia você acha o celular, não achar eles ir perdidos lá no Bob's, então... É, uma amiga nossa, ela é cheia de perder o celular, duas vezes ela esqueceu o celular no banheiro, gente, perdi meu celular, não sei onde tá. Só faz o caminho de volta que você esqueceu, porque ninguém mexe em nada aqui. Às vezes você vai ver, por exemplo, bonés caem no chão, cachecol que vai tá no chão, as pessoas pulam, mas não mexem. Pisa, caia, dinheiro, eles não mexem aqui, assim, o que não é seu, você não mexe, então você pode ficar tranquilo, que é muito difícil, é muito... E vamos manter esse status. É, a única questão assim, que muitos pensam aqui, é a questão da mobilidade. Realmente aqui é caro, se você for comprar uma passagem de avião, pra ir pra Nova York, ou pra outro lugar, pra Las Vegas, pra... pra onde você quiser ir. Mas, isso é questão assim, só você se acostumar e beleza. Agora tem uma outra pergunta aqui sobre a carteira de motorista, se ela seria a P&D, que é a permissão internacional. Eu não fiz a minha P&D quando eu vim pra cá, eu trouxe minha carteira do Brasil normal. A CNH brasileira. A CNH brasileira. Se a polícia te parar, eles vão pegar tua carteira, eles vão tentar entrar em contato com o Brasil pra ver se é uma carteira realmente sua, mas é difícil, não aconteceu com ninguém isso aqui. Exato. Então, assim, eu não gastei dinheiro com a minha P&D, eu penso que aqui pra Idaho não compensa fazer P&D, então você traz a tua CNH, três meses você fica por aqui, você mexe na sua documentação necessária, você faz a sua carteira de Idaho e sem problema nenhum. tem uma questão que, assim, é que aqui nos Estados Unidos os Estados são bem independentes, cada Estado tem a sua legislação. Em Idaho você pode dirigir 90 dias com a sua carteira do Brasil depois que você chegar. Nos outros Estados, eu realmente não sei, eu preciso saber sobre isso. Vocês postam no grupo, se tiver essa dúvida, eu procuro saber. Mas em Idaho você pode fazer isso. Assim, os Estados aqui são bem independentes, não é que vale uma lei em um Estado, vale em outro. Por exemplo, em Washington você pode tomar maconha, aqui em Idaho não. Então, tipo, é bem independente mesmo. Quanto à questão de esportes, que eu vi ali, uma questão é como que funciona os esportes na universidade, posso fazer esportes? Aqui você tem um lugar chamado Rec Center, que você pode, tem duas quadras de basquete, quadra poliesportiva, academia gigante, a maior academia que eu já vi. E assim... Escalada. É, escalada. Pra quem quiser fazer... É verdade, a maior escalada em paredão indoor dos Estados Unidos. Assim, pra quem vai fazer o ELCP, por enquanto ela é paga. Você tem que pagar, acho que, 36 dólares por mês ou 100 e poucos dólares pelo semestre. Porque mesmo o ELCP sendo uma parte da faculdade, eles não consideram como aluno full crédito, que eles falam, que é você fazer 12 créditos na matéria. Agora, quando você for pra full time, que você for pra universidade, quando você for pro tempo integral na universidade, 12 créditos, você vai ter ela de graça. Você vai poder fazer de graça. No verão, você tem diversos campos diversas áreas que o pessoal joga o dia todo, a noite toda aqui, em qualquer lugar, futebol, futebol americano, frizz, quadribol, quadribol. Pessoas jogam quadribol, isso é verdade. Com a vassoura, com a roupa. Exato. Com a roupa. Agora, eu não entendi a pergunta... É a coisa mais engraçada que eu já vi. Eu não entendi direito essa pergunta do esporte. Agora, por exemplo, se você quiser entrar para os esportes da universidade, aí eu acho muito difícil, porque aqui esporte é coisa séria. o pessoal leva esporte aqui na coisa séria. Jogos de futebol americano aqui são festas na universidade. Jogos de basquete, o pessoal já é fechado desde o começo da temporada. Então, é muito difícil alguém vir para cá e querer competir pela universidade. Vai ser muito difícil mesmo. Geralmente, quem entra, quem joga nos times profissionais da faculdade são gente que joga desde seis anos, desde a escola fundamental para o ensino médio e joga no ensino médio, joga no ensino médio. São pessoas que foram draftadas do colégio ou vieram de outro país só para jogar. Tem um caso do amigo nosso que joga basquete que veio de Porto Rico só para jogar basquete por área. Então, Roberto, vocês vão conhecer. uma pergunta ali do Bob's. O que é o Bob's, gente? Como explicar o Bob's? O Bob's é assim, o Bob's é um refeitório. Você vai entrar no Bob's e assim, você vai ter a parte, vamos dizer, vamos chamar de parte norte-americana que você entra do lado direito sempre vai ter batata frita, hambúrguer e pizza. Esse lado é fixo, é quase todo dia. O que eles podem mudar vai ser o hambúrguer para um negócio com queijo lá, como se fosse mexicano, mas basicamente o lado, vamos chamar de lado direito o lado americano é batata frita, pizza e hambúrguer. Tem sempre isso. Aí no fundo é o que eles mudam. O quanto você conseguir comer. Não tem restrição, você pode pegar até e falar assim, nossa, não dou conta mais. É sempre assim. No fundo é o que muda as refeições. Às vezes tem arroz que não é arroz brasileiro, gente, vocês vão sentir falta de arroz e feijão. Não se lembra quando é feijão. Não se lembra quando você vê aquele feijão maravilhoso. Aqui a base é a batata, gente, é o estado da batata. Então vocês vão ter várias opções de batata, mas arroz e feijão vai ser rápido. Vai ter, mas não é o brasileiro. É gostoso, mas não é o brasileiro. Então no caso, o que muda são as comidas do fundo, que a gente chama de fundo. E na outra parte, a gente tem uma parte que é de natural, que é lanche, que você pode montar o seu lanche. Como se fosse um samba. Como se fosse um samba. Você pode pegar um pão puma, como eu chamo, você põe integral, pão de forma, e colocar, eu quero mostardo, quero ketchup, maionese, pei de frango, presunto, mussarela, pepino, alface e tomate. Pronto. Você montou o seu lanche. Aí a esquerda também tem outra parte que muda sempre as refeições, que às vezes, mas sempre fica ou comida chinesa, ou tailandesa, ou tailandesa. É a parte exótica do Bob's, vamos assim falar. Aí no meio, eles tem uma parte específica para quem é vegetariano e vegano. Que é a parte que, por exemplo, se você fosse comer só salada, tem pepino, tem alface, tem beterraba, tem tudo. Só tem isso. Então definindo, o Bob's é basicamente tem tudo. E tem frutas e tem sobremesa. E tem sobremesa. E tem refrigerante. Exato. Então assim, para quem é vegetariano, para quem não gosta de hambúrguer, não gosta de pizza, quer comer mais saudável, comer comida mais saudável, tem de tudo. E é tudo de graça. E o importante é que a qualquer momento que vocês entrarem, vocês podem comer de tudo isso sem restrição nenhuma. Eles não dizem que você tem ou não. Aí que tá. Se vocês escolheram o meu plano de alimentação limitado, vocês podem entrar quantas vezes vocês quiserem. Café da manhã, almoço, janta, entre as aulas. Agora, se vocês escolherem 14 refeições por semana, você vai ter que se monitorar. Como algumas pessoas estavam falando no grupo, aí vocês vão ter que se moderar um pouco. Vamos poder começar duas vezes por dia no box. A restrição é para entrar. Na verdade, uma vez no box você pode comer de tudo. E a questão do Café da manhã, galera, é aquilo mesmo. É bacon, é ovos, é o whey. É o whey. É o cereal. É cereal. Se você gosta de pão, você faz a sua torrada, tem geléia, tem pasta de amendoim, tipo, é negócio assim, pasta de amendoim. e tem muita coisa assim. Leite. Leite. Café. Café não é igual a 10 mil. Então, acho que temos mais cinco minutos antes de vocês terem a aula. E acho que temos algumas mais perguntas. Você quer saber do dinheiro? Eu tenho mais uma questão aqui, rapidinho. Nós citamos só mais cinco minutos. Então, quem tiver mais conta aí, por favor, quem tiver mais questões aí, por favor, perguntem. abertura de conta. A universidade, o pessoal da ILCP, eles ajudam vocês. Vai ter um dia que vai ter uma feira aqui, que vai ter pessoal do banco, de todos os bancos aqui do TN na cidade, pessoal de comunidade, essas coisas assim. E o pessoal vai vir pra você, vão te ajudar em tudo. Vocês fez um guias bem agora. Vão sim. Mas, bom, eles pegam vocês com a van, levam no banco, fica lá com você até a hora de abrir. Não se preocupe quanto a isso, que quando vocês chegarem aqui, a gente vai ter ajuda. E no caso, vai ter algum de nós lá que já passou por isso, pra homem, a gente vai ajudar vocês também. Então, isso eu acho que vocês podem ficar tranquilos. E tem uma pergunta sobre se quem tá no ILCP pode trabalhar em laboratório de pesquisa. Não. Você não é aluno ainda. Você não é aluno, você só pode trabalhar em laboratório de pesquisa se você estiver primeiro na universidade, depois se o professor que coordena o laboratório aceita, sei lá. Olha, cartões. Faça um VTM antes de ir pra cá. independente do IOF tá caro, vocês têm que fazer um VTM antes de ir pra cá, porque senão vai ser muito difícil de vocês lidarem nos primeiros... E passar dinheiro do Brasil pra cá. Exato. E olha... E passar dinheiro do Brasil pra cá. Vai ter uma hora que vocês vão precisar. E tem algumas pessoas que estão tendo dificuldades em recarregar os VTM. Na minha operadora do VTM, eu tive a opção de fazer uma procuração, deixar a procuração na empresa e fazer a transferência do meu dinheiro pela internet. Agora, por exemplo, quem não tem o VTM conveniado com a conta do banco, por exemplo, do Banco do Brasil, que você pode fazer essa operação já pela internet automaticamente, tentem deixar uma procuração ou pra os seus pais ou pra quem... responsáveis. Exato. No meu caso, por exemplo, eu moro no interior de São Paulo e a minha operadora fica em São Paulo, então ia ser impossível meu pai ir pra São Paulo e recarregar o meu VTM. Então, eu deixei a procuração com a própria empresa pra eles recarregarem pra mim quando eu passar o dinheiro pela internet. então tentem fazer isso quem mora longe desses grandes centros, quem mora longe da operadora, tenta fazer isso, procura saber sobre isso, vê quem é uma operadora que faz isso, mas venham com o VTM. O cartão da Dilma, o Dilma Card, vocês... o cartão do BB Américas, vocês só vão receber a bolsa neles, 300 dólares por mês. Então, vocês não vão usar ele agora. E é só a CAPS que deposita. Só a CAPS. Ninguém deposita nisso, só a CAPS. Não confie nisso aí. Seu pai vai depois estar no seu VTM, você vai ser um cartão do Brasil dos Américas. Não tem BB Américas aqui em Moscow, mas isso não é um problema, porque aqui tem ATMs, que é o caixa eletrônico, que não é caixa eletrônico de bandeira, por exemplo, não tem o caixa eletrônico, por exemplo, do Bradesco, do Banco do Brasil. É um caixa eletrônico, você passa qualquer cartão nele. E eu vi o pessoal se confundindo com a questão de ATM pra VTM. ATM são os caixas eletrônicos. VTM são os cartões que vocês fazem no Brasil e trazem pra cá com o dinheiro já convertido em dólar. É, visa trevão. Tem mais que... Visa trevão, mano, é, é. E o dinheiro, os 300 dólares é suficiente pra viver aqui tranquilamente em morro. Tu quer saber se dá pra sacar o VTM nos ATM? Sim, sim, dá, sim. Dá pra sacar o VTM. Só vai pagar uma taxa que varia de banco pra banco, mas... Varia de 2 dólares. Às vezes eles cobram 1 dólar, às vezes 2 dólares de ATM pra ATM. O caixa eletrônico que vocês escolheram. Ou 5 dólares. Inclusive, aqui dentro da faculdade tem o ATM. Que é o mais caro de todos que a 5 dólares. 5 dólares. Porém, se você tiver no seu dinheiro. Existe alguma coisa com o celular e levar do Brasil como remédio? Isso a gente já falou. É, remédio, já falou. DL pessoal, tipo... Luchinha de lavar, lucha de lavar louça é importante. Aqui não tem. Aqui é horrível. Essas luchas daqui são horríveis. Não são iguais. Essas do Brasil, né? E eu acho que é isso. Ah, tragam coisas que... Por exemplo, no final do ano a gente tem uma festa chamada Cruise the World. Que cada país que tem alunos aqui apresenta a sua cultura, apresenta um pouco de cada país. Então, tragam coisas do Brasil. Coisas que lembrem o Brasil. Por exemplo, nós já temos muitas bandeiras aqui pra enfeitar as mesas, camisas de futebol e tal e tal. Mas tragam coisas, por exemplo, sei lá, uma luz efetividade. Algo que represente a região de vocês. Represente a nossa nação, entendeu? Ou a região de vocês. Sejam patriotas quanto a isso. Tragam coisas e possivelmente tragam coisas também que vocês possam deixar aqui pras próximas festas, entendeu? Pra próximas gerações também. Coisas que não sejam de muito valor, mas que lembrem o que é o Brasil. Entendeu? A questão também de, sei lá, se vocês gostam de comer, por exemplo, farofa, se vocês gostam de comer pão de queijo, aqui não tem. Exato. Não tem essas coisas. Então, sei lá, se vocês querem trazer do Brasil pra vocês racionarem aqui e fazerem esses negócios, então a gente vai uma questão assim. Eu mesmo sinto muita falta de tomar tereirã. Então, quem gosta também traz, quem gosta de tomar chimarrão traz, quem gosta de tomar... Traz pra mim também. Quem gosta de tomar... E aí você também vai dizer, quando você faz seu comentário, também vai dizer obrigado e vai ler o adeus de e-mail de ALCP? Ok. Só pra finalizar aqui, vamos fazer assim, se vocês tiverem mais questões, mesmo depois de tudo que a gente respondeu, vão lá pro grupo agora, pergunta tudo vocês perguntarem, aí a gente vai tentar entrar lá no final do dia porque tá todo mundo pra aula agora e tentar responder o que vocês tiverem dúvidas. E se a gente não conseguir, vamos fazer assim, vocês perguntam pra gente primeiro, a gente tenta responder, se a gente não responder, vocês perguntam pro pessoal do ALCP. Posso dar uma ideia, Kai? Pode. Eu vou dar uma ideia melhor aqui. Assim, façam... Juntem-se no grupo e tentem montar um documento com todas as questões que vocês tiverem. Entendeu? Mande um documento... Façam um documento com todas as ideias com todas as perguntas que vocês tiverem e... E aí... E aí...